Quando o José Aldo Jr. anunciou que pretendia migrar para a categoria de baixo até 61kg, eu torci o nariz aqui no canal do Sexto Round, porque as evidências apontavam que essa seria uma mudança das mais complexas. O Aldo não bate 61kg desde que tinha 18, 19 anos, e de lá pra cá, a única luta que ele fez fora da divisão até 66kg foi com 70kg no Jungle Fight 5 contra o Luciano Azevedo, que ele foi finalizado. De lá pra cá, sempre que a gente ouviu o Aldo falando em lutar em outra categoria, era em cima, de novo com 70kg, e não embaixo. O cara também já teve cortes de pesos dramáticos, dele chorar e prometer que nunca mais ia bater 66kg, porque ele sempre odiou o processo de desidratação, aquela semana final que é mais difícil. Há também o precedente que grandes decisões envolvendo a carreira do Aldo, anunciadas por ele, como deixar o UFC imigrar pro boxe, não se concretizaram. Então, a essa altura do campeonato, já bem mais veterano, com 33 anos, e é natural, com o passar do tempo, o metabolismo ir desacelerando, o José Aldo dizer que ia tirar mais 5kg não me parecia muito factível. Mas eu estava redondamente equivocado. O cara se comprometeu, não foi dois papos, e realmente vai estrear na categoria até 61kg do UFC. No começo dessa semana, sem ter luta marcada, José Aldo deu as caras no evento de um dos seus treinadores, o Pedro Rizzo, pesando 68kg, que é menos do que ele aparece na semana das suas lutas. Aldo em off costuma bater de 72kg a 75kg, e como vocês podem ver nessa foto, tirada pelo meu amigo Guilherme Cruz, repórter do site americano MMA Fight, que agora também tem um blog no Yahoo Esporte, ele já está com o rosto muito mais fino, seco e com a pele fina. Isso é evidência clara de que Aldo já saiu da Inésia há mais de mês. Ele que disse que nunca tinha feito dieta na vida, bebia refrigerante, comia doce, comia fritura, ele tem uma hamburgueria, né? E agora está sendo acompanhado de forma bem regrada por um nutricionista, ingerindo apenas o que o cara manda. Conversando com o Guilherme, a gente chegou a duas conclusões. A primeira é que o cara realmente estava disposto a fazer o necessário para bater os 61kg. Se testar, ter essa aventura. E o contraponto é, da onde o José Aldo vai tirar 7kg a mais? Da onde vai sair, a gente sabe, né? Vai ser tudo água, vai perdendo o processo de desidratação. O medo é que José Aldo perca demais. Perca potência, velocidade, explosão, performance, resistência, como a gente viu no caso, por exemplo, do TJ de Lachó, que fez das tripas coração, chegou a quase morte para bater 57kg e caiu no primeiro soco. Mas, de toda forma, a grande notícia foi confirmada hoje pelo Combate.com e pelo site MMA Junk, site americano, não sei quem deu primeiro essa notícia, mas José Aldo Jr. vai encontrar o seu compatriota Marlon Moraes no dia 14 de dezembro, UFC 245, último pay-per-view do ano, que vai encontrar com 3 disputas por cinturões, né? Wisman vs Covington, Amanda vs Germaine de Randomi e Max Holloway vs Volkanov, que agora recebe Aldo e Moraes. Recentemente, eu fiz um vídeo dizendo que, como fã da técnica, da competição, que quer sempre ver os melhores se enfrentando, né? E que, dessa forma, a gente faz o nível do esporte subir, eu acreditava que José Aldo vs Marlon Moraes seria uma luta fantástica, talvez uma das melhores, se não a melhor que a gente pode ver nessa divisão. Eu não só mantenho a minha posição, como parabenizo aos dois por toparem esse enorme desafio e esquecerem essa bobagem que só porque está no UFC, brasileiro não pode se testar contra brasileiro. Agora, sobre o favorito, meus amigos, eu vou ter que ficar em cima do muro e dar uma de grande isentão. Explico o porquê. Se o Aldo conseguir bater os 61kg saudável, fresco, mantendo força, velocidade, explosão e resistência física, ele será um pesadelo nessa categoria. Vai ser difícil alguém suplantar ele em pé ainda nessa divisão, o punch é um pouco menor, vai ser muito complicado alguém botar ele pra baixo, ele tem a melhor defesa de quedas da história da categoria de cima e também tem toda a experiência do cara que foi o maior campeão peso-pena da história do Ultimate. Como os caras são um pouco menores também, o Aldo vai começar fazendo lutas de 3 rounds, ele podia variar o jogo, testar em outras áreas, botar alguém pra baixo, tentar finalizar, por que não? Mas esses são dois grandes 6, itens subjetivos que não dá pra gente quantificar muito bem. Se o Aldo perder aí 10, 15, 20% de performance no corte de peso e pegar um striker de elite como o Marlon Moraes, ele pode se complicar também. Então, porque a gente ainda está no campo do ineditismo, a gente nunca viu o Aldo nessa faixa de peso e o Marlon Moraes é um top que ainda migrou recentemente pra American Top Team pra reforçar esse campo. Eu diria, meus amigos, que é 50 pra cada, não tem favorito. Esse é um casamento complicado? Com certeza. Tinham encaixes mais favoráveis pro Aldo, de repente, contra um grappler? Com certeza também. Mas, ora, ele é o José Aldo, pelo histórico e até por quanto ele custa, nem acho que faria tanto sentido dar uma luta de aclimatação pra ver qual é, de repente, contra um top 10 qualquer. Ele está indo pra essa categoria pra ser o número 1, pra tentar ser campeão, não pra cumprir tabela ou pra fazer número por aí. Então, quem quer sentar no trono tem que pegar os mais difíceis, não tem jeito. Mas e vocês? Acham que tem um claro favorito? Botam mais fé no Aldo ou no Marlon? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Conto com a ajuda de vocês pra gente conseguir bater a marca, muito importante, de 150 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado pela audiência de sempre. Amanhã tem mais resenha. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.